Hum... O que que acontece se eu puxar isso aqui? Oh... Hum? Hum? Hum... Hum... O Alex não gosta de diversão? Então... Oh... 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 Bom... Dá uma pena aí Pra você ver lá o que aconteceu É pra cá que eu tenho que vir Então vamos pro outro lado Porque eu não tô ouvindo sons muito bacanas lá de cima Ih, ninguém Ih, ninguém Tem coisa pra cá? Não, tem só uma porta que eu não posso abrir Ok Por que vocês colocaram essa área no jogo Se não tem nada lá? Pra enganar o jogador Pra ele perder tempo É isso, ok Vai, Dennis Hopper Ok Em quem que eu tô atirando aqui? Em quem que eu tô atirando? Ah, em vocês Ah, sim, nos que tão atirando em mim Isso é uma granada Ok Eu vou abaixar o volume Porque tá meio alto isso Melhor Ok Ah, tu já tá aí Olha só, tu não perde tempo Vocês não perdem tempo Isso é outra granada Com licença, Alex Alex, tá viva? Alex, tá viva? Tu meio que tomou uma granada na perna Alex, tá bem Alex, tá de boa Ah Ah Oh, 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 oh Oh, bosta Ok Vamos ver o que tem aqui Vida, fato Ah Ah Eu não Eh Que Alex, eu tô preso Alex, ajuda Alex Alex Ah Ok, tá Vê se não tá dando certo Vamos voltar pra Minha arma Minha melhor arma Isso é um lança-foguetes Isso é um lança-foguetes Ok Mas vem Oh, não Oh, não Ele achou o foguete na ponte Qual é o teu problema, cara? Isso é muito perigoso Ok Isso aí Me cubram com foguetes Boa Ok Vamos lá Muito bom, muito bom Au Isso Eu consegui abrir isso? Eu não sei Mas tem caixas aqui Eu não quero abrir isso com foguetes Isso é certo Jogar um barril inflamável neles Yeah Yeah Toma essa árvore Vai te ensinar A crescer E nos dar oxigênio Beleza Mas hein Que que é isso? Que que foi isso? Que barulho foi esse? What the fuck? Oh Ok 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 Eu tava me perguntando o que que era esse barulho Beleza, né? Ai, ai Eu tô sentindo que o microfone tá muito alto Onde é que eu... Eu não lembro o dia que eu ganho Aqui Deixa eu abaixar isso É, isso deve melhorar Isso deve melhorar um pouquinho Eu tava clipando muito áudio antes Agora deve estar de boa Ah A munição que eu não preciso Eu não posso entrar aqui, né? É, eu imaginei Então pra onde temos que ir? Eu imagino que também não dê pra atravessar Pra pular por cima disso Paredes invisíveis E... Sei lá mais o que Poste Poste não faz nada Coisa aqui Abre-te, sésamo Isso é a arma errada Abre-te, sésamo Ok Maldito sésamo, cara Ele não abre Oh Oh, tu aí em cima Me dá uma... Me dá uma mão Me joga uma corda Não Porta falsa Ah 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 Agora isso tá aberto Ih, cara Valeu por abrir Vamos lá então Não há tempo Não há tempo Para gastar Eu não sei porque eu não consegui abrir aquilo antes Mas tudo bem Ok Cacho Eu não preciso de escadas Eu... Eu... Tá, eu preciso de escadas Deixa pra lá A senha é Eu sou o Gordon Fucking Freeman Mas nem... Em termos de escadas Você deveria dar consideração seriosa Para fazer sua parte Para a reviva da espécie Nós devemos fazer o máximo do tempo que nós temos Como não é certeza Quanto tempo que nós nos seguremos Ok Vamos a... Oh, ok Eu posso ser mais extremo E tirar toda a mesinha do lugar Eu queria só tirar da tomada Mas tudo bem A tomada foi a única coisa que ficou Beleza, né? Tem uma textura ou é... Não É só um troço preto isso aqui Beleza Vamo lá Abre isso aqui Me dá as gostosuras Eu tô com a vida cheia Que milagre É um milagre na medicina Porta trancada Ah, beleza Eu não queria saber o que tinha atrás Deu mesmo Mas hein Vamos... Ah, legal Ah, não diga, Alex Ah, ok Tá Eu tenho que pegar isso aqui Ah, olha Mais zumbis Legal Ah, sai Tu toma muito dano Tu toma... Nossa senhora Tu toma muito dano Ok Tu vai voltar a vida que eu sei Eu não tenho... Ah, em verdade Eu não tenho o meu fucking pé de cabra, cara Oh, não Ok Beleza Quando os zumbis aprendem a usar granadas é um problema Nós temos o que eu costumo chamar de um problema Esse chão vai quebrar É, é Eu sabia Eu sabia Ah, ok Ok Me dá a minha arma de gravidade Me dá a minha arma de gravidade Eu preciso da minha arma de gravidade Eu preciso dela Eu preciso Ah 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 É Brrr Brrr Ok Eu nem precisei usar o armário Ok Vou pegar tudo isso Peraí Tudo Engraçado que tipo Esse chão Obviamente vai quebrar Yep Ok Agora eu tenho que achar as escadas de novo Ou não Ah, isso vai quebrar também Eu conheci Odessa Kovic uma vez O que um idiota Quem é você e eu Eu não confio com esses bordeaux Eu me blamei Black Mesa Hum Hum So muito para melhor viver através da ciência Dr. Kleiner diz que podemos matar agora Não sei que eu precisava de sua permissão O que um idiota colocou Kleiner em charge? Ei, ei Ei Eu acho que todos são um médico, mas eu Tudo o que fazemos faz coisas pior Isso foi tão bom Eu me feri com a mesa Eu me feri com a mesa Tá, chega de ouvir a conversa dos outros Tá vivo? Não Ei Alex Tudo bem? Quanto tempo? Ah, vamos Não Cair agora Seria bom Ah, oi Ok Então Alex Tem um zumbi do teu lado Tu imaginaria que Tu faria alguma coisa Quanto a isso Não só ficar tipo Ow Oh God Stop Ok Eu tenho Um aquecedor Quem? Barney Com o meu aquecedor Meu aquecedor de confiança Nos tirou de lá Oh não Gordon 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 Tu foi seguido de novo Isso é tanto Gordon Ah sim É, isso é uma ótima ideia Me dá Me dá Me dá isso Me dá isso Ok Eu quero Me dá Me dá Ah, ok Hora do foguete Mais aí Oh não Ow Mais aí Ah Tem Literalmente Atrás de mim Ok Ah, eu posso quebrar tudo de novo Ah meu Deus Que saudade que eu tava disso Que saudade que eu tava desse pé de cabra Nossa Que nem Ah Mais gostosuras Eu nunca mais vou gastar munição Porque eu tenho meu pé de cabra de volta Ok Viu Olha só É perfeito É a arma perfeita O Alex também Alex também é uma arma muito boa Yeah Tu vai voltar? Não Ih 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 Ali Ah Sai 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 Boa Wow Sai 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 Yeah Pé de cabra ao resgate Ok Ah, isso não é bom Ok Eu vou precisar de Não Ok Lança foguete Pode ser uma boa Ah Cadê ele Cadê ele Cadê a nave Cadê a nave Eu acertei Eu não sei Valeu Tu também Ah, abaixa isso Ah, eu preciso do Pé de cabra Yeah Yeah Que bom que o Barney falou que essa era uma rota segura assim Porque Não tá sendo muito segura Alô 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 Isso é um hospital É um arro-hospital isso aqui Isso parece um arro-hospital, cara Ok Dá um Eu falei isso Eu falei que era um hospital, Alex Tipo, umas três vezes Olá Ah, zumbis Ah, tranquilo, cara Fichinha Fichinha Combines nem tanto Ok Eu provavelmente deveria estar poupando munição dessa arma, né Provavelmente Tem mais alguém Ah Tem mais alguém vivo aqui Tu Ah, a gente te matou, né Ok Olá Vocês Obrigado por virem Ah, tu tá vivo Olha só que coisa E lá vai o Headcrab Só passeando Vem Ah Muito bom, Alex Ok Eu precisava da minha arma Alex, vem pra cá Alex, vem pra cá Alex, vem pra cá Eu falei pra tu vir pra cá Ô, mula Ai, ai Tá bom Tá bom Ok Ah Vamos entrar aqui É Aqui, tem aí Só uma salinha Tem um banheiro Sim Banheiro É o lugar perfeito Pra Pra se esconder De uma nave Voadora assassina Ok Mas quer saber Eu acho que eu vou encerrar o episódio por aqui Porque A gente já tá Tá 16 minutos Tá bastante tempo Então Eu vou encerrar esse episódio por aqui Com essa nave atirando na gente Assim Aí ele me viu Ok Eu espero que vocês tenham gostado Eu vejo vocês no próximo episódio De Half-Life 2 Episódio 1 Kiss the light Tchau Tchau Tchau